Se quiser, vai ser para mim, eu vou gostar. Voltar para o Ceato. Eu não gosto de deixar por aqui, não. Parece que não tem preço. Fatos fazem o jornalismo. Mas que fatos? Não pode publicar todos. O jornalismo é fazer escolhas. E deixar de lado o que não é importante. Sabe o que acontece com quem gosta de japoneses? É os testículos cortados e arrastados até a garganta. Vai, vem. É bom ter cuidado, Chambers. Isso é inacreditável. Sei lá, mãe. A Associação de Pais e Alunos tem 23 mulheres. O pai escolhe três nomes e são todos japoneses. Isso não é jornalismo. É propaganda. É perigoso, Arthur. Isso vai passar. Você viu as cartas? Parece que você está favorecendo os japoneses, Arthur. O seu jornal é um insulto a todos os americanos brancos. Por favor, cancele a minha assinatura. E vai fazer o que? Mandar um reembolso. Cadê o anúncio da Peterson que eu compus? Ele retirou. E também o posto de gasolina, o larso e o café. E agora? E imprima quatro páginas em vez de oito. com uma espécie de sangue. E o que você está sendo preso? A verão é o que você está sendo preso? Obrigado.